Gadaiada, por essa vocês não esperavam, viu? Do Silas Malaceia. Sabe o que ele falou nesse congresso aí? Ele disse que a igreja, a minha igreja. Vixe, e vocês não dizem a igreja de Jesus? Quando vocês ajudam, não é pra Jesus, né? Ele disse a minha igreja. Lá na frente, ele sabe o que falou e corrigiu. Mas ele diz bem claro, a minha igreja. Qual é a igreja de Jesus, hein? Responde aí nos comentários, tem coragem não, bora ver o vídeo. Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Na minha igreja, na minha igreja. Na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. Aí quando a gente diz que a igreja é de Malaxé, de Sã Diabo e de Pedir Mais Cedo, vocês ficam com raiva. Não sou eu que estou dizendo. Estou com perninha de você, pastor. Beijinho do chifre, engadaiada. Lembra da oferta, viu?